Olá, muito bom dia, são 10 horas em Manaus, eu sou Gabriela Moreno e o Boletim Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olha só, há mais de duas semanas em greve, educadores do Estado se reuniram ainda há pouco com a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual para pedir apoio às reivindicações ao governo. Em nota, o MP informou que não pode garantir os direitos dos salários, mas que pode pressionar o Estado para que as aulas não parem por muito tempo e que sejam repostas de alguma maneira para que os alunos não sejam prejudicados. No centro de Manaus teve protesto de trabalhadores que fizeram um ato público contra a reforma trabalhista. O ato aconteceu simultaneamente em três estados do Brasil. Em Manaus, a Avenida Eduardo Ribeiro, no centro, foi o cenário para as reivindicações dos trabalhadores do Estado. Em protesto, eles pediam por segurança dos direitos trabalhistas, novas vagas de emprego e manutenção da aposentadoria. Ela também acaba com a seguridade social, o que é isso? Com as licenças, com a licença maternidade, porque tira da Constituição, ela desconstitucionaliza isso. O movimento também apoiou a greve dos professores do Estado, que até o momento não entraram em acordo com o governo. A luta dos professores continua, a greve continua, os trabalhadores da educação ainda aguardam uma contraproposta por parte do governo, que ainda não houve. Jovens da União Brasileira de Estudantes também participaram do ato. Hoje o Brasil passa por uma crise onde não tem emprego para todo mundo, especialmente o Estado do Amazonas. A Zona Franca de Manaus perdeu quase 75% dos postos de trabalho, então a gente entende que isso é prejudicial para o nosso povo e para nós que vamos sair agora da universidade, da escola e vamos ter que entrar no mercado de trabalho. O novo ato está previsto para o dia 15 de maio. Olha, mais de 10 mil contribuintes não acertaram as contas com o leão no Amazonas. Quem perdeu o prazo deve pagar multa. A Receita Federal registrou mais de 30 milhões de declarações, quase 5% a mais que no ano passado, quando 628 mil contribuintes caíram na malha fina. Para quem entregou no prazo, é possível checar em 24 horas se a declaração foi processada. O primeiro lote da restituição vai ser liberado na segunda quinzena de junho. Mais de 700 pacientes aguardam por uma cirurgia cardíaca no Amazonas. Por conta da demanda, o Hospital Francisca Mendes teve a estrutura reforçada com os novos leitos e equipamentos cirúrgicos. No Amazonas, a maioria dos pacientes que aguarda por uma cirurgia cardíaca vem de municípios do interior e até mesmo de outros estados para realizar os procedimentos aqui na capital. Quem depende desse tratamento sabe que não é fácil. Por conta da alta demanda no Hospital Francisca Mendes, a estrutura para atendimento a esses pacientes foi reforçada. A sala cirúrgica recebeu novos equipamentos e oito novos leitos de UTIs pós-cirúrgicos. A meta é diminuir a fila de espera. O Francisca Mendes antes estava realizando 28 procedimentos cirúrgicos por mês. Nós vamos realizar a partir de agora 56. E a nossa tendência é que esse número aumente para que a gente possa diminuir a fila ao máximo. No Amazonas, 721 pessoas aguardam na fila por cirurgias cardíacas, sendo 253 crianças e 468 adultos. Segundo o governo do estado, esse número cresceu porque o hospital perdeu os leitos e teve as salas desativadas. O nosso objetivo é fazer com que até o final do ano nós realizemos 400 procedimentos cirúrgicos, levando em consideração que nós temos uma demanda muito grande, não só das pessoas que moram no estado do Amazonas, mas de pacientes que também vêm de outros estados, como Acre, Rondônia, Roraima e agora também a questão dos imigrantes. A seguir, fiéis católicos participaram da tradicional procissão em homenagem a São José Operário Padroeiro do Trabalhador. Legenda Adriana Zanotto